Uma delicada forma de calor. Eu me lembro de você ter falado alguma coisa sobre mim. Eu amo hoje, tudo isso me parece caído. Como uma luva, agora no dia em que eu chove. Tô chovendo muito magro. Afora, afora é só água. Eu me lembro de você ter falado alguma coisa sobre mim. Eu amo hoje, tudo isso me parece caído. Como uma luva, agora no dia em que eu chove. Quando eu vi você me disse, eu me lembro. Sorrindo, vendo você tão séria. Cantar, me enquadrar se sou isso ou se eu sou aquilo. E terminar de nada me achando totalmente impossível. Talvez seja apenas isso. Sorrindo por dentro, impossível por fora. Eu me lembro de você descontrolada, tentando se explicar. Como é que a gente pode ser tanta coisa indefinida, tanta coisa diferente. Sem saber que a beleza de tudo é a certeza de nada. Que talvez talvez seja um pouco mais. Seja um pouco mais. Seja um pouco mais. Seja um pouco mais. Que talvez seja esse箇 carrying another phone. A justiça do mundo com a televisão E como você não se ensinou, como você ensinou E o seu olhar não consegue perceber Uma chuva de escudo pode ser uma cerveja se cumprir Uma outra forma de amor 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 Uma outra forma de amor